Jornal da Manhã. É amigos, um maluco armado com banda de tijolo e pedra de calçamento está neste momento em cima de um prédio ameaçando a segurança das pessoas que passam pelo local. Neste momento a nossa reportagem está lá e ao vivo fala o nosso repórter Luiz Aguiar. Dá teu furo aí Luiz. Antes de começar aqui a reportagem, deixa eu dar um toque aí pra negada. Aí pense numa doidice das grandes. Um cidadão que ainda não foi identificado pela polícia, descobriu que a mulher estava passando o chifre dele, aí ele não tinha o que fazer, resolveu subir no prédio e ficar rebolando lá de cima, preda nas pessoas que vão passando aqui embaixo. Aí cuidado aí filho. Eita mais tudo acessando aqui. Eita já. Cê baixou aí negado, negócio tá é feio. É pedra pra tudo que é lá. Aí aí teve um aqui passou tirando o fim no carro da reportagem. Se pega, quem vinha tirar ele daqui de cima era o doutor Pedro. Digo nada. Olha aí, olha aí. Mas quem chegou por aqui pra ficar na frente das pedras, quer dizer, na frente das negociação, é o delegado Francisco Militante. vamo falar com ele aí. Cê baixou aí. Cuidado aí. Olha a perna, pô. Ó, 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 ó. Veja bem Luiz Aguiar, tá entendendo? Tem doido pra tudo nessa vida. Ó, me responda uma cor, o que que a sociedade tem a ver com a gaia que esse cornil errou? O caba leva chifre e vem se envingar na população, como é que pode, rapaz? Tá legal? Do que que o senhor pretende fazer então numa situação como essa? Ó, pra você ver como são as roias, né? Como é, é bom a gente tá preparado pra todo tipo de situação, tá entendendo? Por isso que eu exijo, é, policiamento qualificado, tá entendendo? Negócio de nomeação não dá certo não. E, e, polícia qualificada é uma polícia preparada. Eu mesmo fiz um curso de salvamento no meio de pedrada, tá entendendo? E, e sem querer se gabar, eu sou o único polícia. O curso de salvamento de predada, ainda tem isso. Puta é por fora, macho. É, tu quiser o mortel de proma, eu, eu só tirei nota boa. Tá bom, delegado, não preciso não, mas vamos negociar aí com o moi, pra ver se ele para de rebolar. Eita, macho, macho, eita porra. Deixa comigo. Zé corninho. Tá me ouvindo, moi? Hã? Fale mais rápido, vai ver seu ovo. Por que que todo corno é moco, hein? Hã? Hehehehe. Deu valor anedoto aí, ô tari. Hehehehe. Olha aqui, seu mamá na égua. Eu tô aqui representando a sociedade cearense e se você continuar rebolando predada da gente, você vai ser autuado em fragante por rebolamento de banda de tijolo, sem a devida autorização prévia do prefeito. Com um agravante, você tá usando da pedra de calçamento, que é, que é um bem público, tá entendendo? E, e isso infringe no, no, no artigo trezentos e quinze de fazedura de buraco no meio de pista. Quando cê tirou uma pedra de calçamento, cê deixou uma lacuna. Isso é irregular. Ah, eu não quero nem saber. A vida agora pra mim não faz mais nenhum sentido. Se alguém tentar subir até aqui, eu furo a cabeça dum. Eita, delegado, parece que o mole não tá querendo conversa, não. Ah, não, peraí que a gente sempre tem um fogo de artifício pra poder negociar nessas ocasiões. Ó, 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 cidadão. Hum? Se você descer daí sem jogar pé de ninguém, eu, eu, eu prometo lhe dar um CD da banda forró saborear. Mas de eu descer cê me dá? Olha aí, delegado fazendo hora aí, pedindo caneca, aí. Não, Baitule, é o CD, também não fresta não, não, Luiz. Eu dou, mas desça logo que eu já tô ficando injuriado. Parece que a situação tá ficando complicado. Ó, 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 veja bem, tá entendendo? Esse tipo de situação exerge do negociador muita tranquilidade, tá entendendo? Você tem que ser paciente, tá entendendo? A calma é fundamental pra solução de qualquer problema. Então vamos acompanhar a frieza e a calma do negociador. Vamos ver aí. Ah, seu fela da p... Tu é um corno, não é um pardal não pra tá em cima dos prédios. Traficante, bandido, manico. Eu achei foi pouco que a tua mulher fez contigo. Até eu tô com vontade de chegar junto dela pra tu deixar de ser beijo. Joga pedra de novo, Baitula. Oi, porra eu não vou descer não, viu? Se é até aqui, eu tá com a pedrada. É, boa delegada, ele tá desafiando o senhor, olha aí. Não decora não, Luiz, que eu tô pra dar um tiro. Boa delegada, o senhor não vai fazer nada não. Ora não, filma aí. Não perda nenhum detalhe não que eu vou mandar fazer um documentário pra sair na televisão. Então vamos acompanhar o delegado em ação. Se prepare, Zé Corninho, que a pera vai comer. Ah, é? Pois eu avisei. Toma! Eita, delegado, tá vindo o rumo da gente, olha aí. Eita, delegado. Não se preocupe não, que eu tenho reflexo. Delegado, é de calçamento. É isso, é que tá vindo o rumo da gente aí. Delegado, pega aí nós. Não se preocupe não, que vai passar raspa, mas não pega não. Não anda. Ai, 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 ai! Eita pau, Pereira. O delegado levou uma pesada. Vem no dedo quendo. Ai, ai, filma aí filé, filma aí. É exclusivo, hein? Aí, delegado. Ah, quem sou eu? Onde estou? Não é a mamãe, não é a mamãe. Ah, cadê, hein? Delegado. É, tu é São Pedro, é? Vixe, a porrada foi forte, chega fez um galo bem na testa, o homem tá mal, não tá reconhecendo nem eu, e agora? Bilu, 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 Teteia, minha burrinha Mocotó, 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 Mocotó. E aí, nesse momento, a ambulância do SUS está chegando por aqui, e a gente vai acompanhar no próximo programa, o atendimento, o delegado lá na assistência, aí do meio da rua, para o programa Nasgarra da Patrulha, Luiz Aguiar, e vai comendo, delegado. Ah, quem sou eu? Onde estou?